Você sabia que apenas 2% da população mundial tem olhos verdes? Olha que eu tô me achando agora, hein? Apenas 2% da população tem olhos verdes. Considerada uma das cores mais raras de olhos do mundo. Então no vídeo de hoje vamos falar disso, sobre os olhos, as cores dos olhos mais raros que existem. E eu quero saber de você qual delas que você já viu pessoalmente. Tirando os olhos verdes, é claro que é comum. Aliás, 2% só da população mundial tem. Não é tão comum assim. Porém um fato interessante sobre os olhos verdes é que em alguns países do mundo os olhos verdes são em excesso. Tendo aí uma condição rara, os olhos castanhos. Inverte, né? Em alguns casos olhos castanhos não tem. Em outros os olhos verdes não tem. Agora, tão raros ou até mais raros que os olhos verdes são os olhos, por exemplo, vermelhos. Você já viu? Tem também olhos de cor violeta e olhos dourados. Ou como alguns chamam da cor de âmbar. Olhos pretos também existem. Eu, particularmente, nunca vi. Ninguém imaginava que existisse. E tem o que nós chamamos de heterocromia. Que são aquelas pessoas que têm olhos de cada um aqui do lado uma cor diferente. São olhos com uma cor aqui e outra cor aqui. Chamado heterocromia. Bom, no caso dos olhos vermelhos, são também conhecidos como albinismo ocular. Que refletem a cor vermelha dos vasos sanguíneos. Que estão na parte de trás dos olhos. Eu, sinceramente, nunca vi um olho nessa cor, pessoalmente, não. No caso das cores violetas, que lembram também um pouco os olhos azuis. Isso acontece devido a baixa pigmentação. São mais comuns em pessoas albinas também. Uma atriz que tinha os olhos dessa cor era Elizabeth Taylor. A cor âmbar também é algo raro de se encontrar. Coloca aí nos comentários se você já viu, pessoalmente, alguém com olho dourado. Na cor de âmbar. Como eu vou te mostrar agora. Ela lembra o dourado ou acobreado. Muito comum no mundo animal devido a sua alta concentração de um pigmento chamado liprocomo. É muito fácil de você encontrar pessoas assim na Ásia, Europa e alguns casos aqui no Brasil. Olhos pretos são também muito raros. E eu, como eu disse, não conheci ninguém com olho preto. Geralmente são provocados por uma doença chamada anirídia. O que faz com que a pessoa não tenha íris, ficando visível apenas a pupila. Mais raro ainda é encontrar pessoas com olhos pretos sem nenhum transtorno ocular. E aí, conta pra mim, qual dessas cores de olhos que você já viu? Tirando o verde, claro. Verde, todo mundo tem, né? Quase todo mundo, só 2%. Quero saber a sua opinião.